A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos no bofgaste Fácaç Aplausos Não, 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 não. Aplausos 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 Não, 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 não. Mimora Alvaro Enda, enda. Isso é maravilhoso. Agora você me diz... Estou tentando, que não chegaram para isso. Que chegaram para quê? Ei! 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 Tem que haver um caminho. O que você está fazendo aqui, se não chegaram para isso? Um, a batyagem é um brilhão. A batyagem é um brilhão. O brilhão também está a todo. Ou... Abre! O que acontece? Por que... Por que não se morre? Finalmente! A batyagem é mais um poderoso. Bom, bom, dodge, bam! A única coisa que está na frente é... Annihamento. Para erradicar a corrupção... O sistema deve ser restaurado. Ok, o que isso significa? Significa... Usar... Tudo. Começando. Começando? Eu pensei que tentámos parar isso de acontecer. Não temos escolha. A corrupção vai destruir tudo. Por toda hora. Isso é... Não esperado. Estou... Preciso de executar. Não. Continua, tem... 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 Não... Cesar. Mas... Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.